O Instituto Nacional do Seguro Social surpreendeu os aposentados e pensionistas do Instituto. Um novo pagamento de R$ 21.178 vai ser liberado e disponibilizado em novembro. Afinal de contas, este pagamento já está confirmado pela autarquia. Os novos pagamentos foram definidos e aprovados pela Justiça Federal do Brasil ainda no mês de setembro. E o INSS anuncia que essa grana vai chegar na conta dos beneficiários agora no próximo mês de novembro. E é claro que eu já estou aqui pronto para trazer para você quem vai ter direito, quanto que você vai receber e como descobrir qual que é o dia que esse dinheiro vai cair aí na sua conta também. Sejam muito bem-vindos amigos e amigas que acompanham o nosso canal para mais um boletim informativo muito importante. Afinal de contas, sempre quando falamos aqui de novos projetos que envolvem dinheiro para os aposentados é de extrema importância. E ainda mais hoje que falaremos sobre projetos, sobre dinheiro e sobre confirmação. Porque é um pagamento que já está aprovado e vai cair na sua conta no mês de novembro. Então seja muito bem-vindo e acompanhe essa live comigo até o final para não perder nenhum detalhe e entender de cabo a rabo tudo como vai funcionar. O INSS realmente surpreendeu e anunciou durante esta semana, mais precisamente no dia de hoje, esse pagamento que foi autorizado em setembro e que vai ser liberado no próximo mês de novembro, já no início do mês. Então vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje. Claro, antes de qualquer coisa eu já quero pedir aí a sua colaboração. Então você que acompanha o nosso canal todos os dias sabe que eu trago informações aqui de domingo a domingo e a gente não cobra nenhuma taxa, nada por isso. Então o que eu já peço para você fazer para ajudar aqui no nosso canal? Já pode compartilhar esse vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook também, ajudando a espalhar aqui o nosso trabalho. E obviamente se você não for inscrito, já convido você a se inscrever, ativar as notificações para receber informações todos os dias sobre o seu pagamento previdenciário e tudo o que acontece no mundo dos aposentados. E óbvio que eu não poderia deixar de fora o pessoal que está participando aqui da nossa live. Eu quero mandar um abraço para a Neuza Dutra de Minas Gerais, Pedro Oliveira, Carlos Rodrigues e para o Vítson Pimenta que também está participando aqui nos comentários. Muito obrigado, tá bom pessoal? Quem aí quer que eu mande um abraço no próximo nome é só deixar, na próxima live é só deixar o seu nome aqui nos comentários deste vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos lá pessoal. Olha só a notícia que saiu no dia de hoje, muito importante para quem é aposentado, para quem é pensionista. A Justiça Federal do Brasil libera 55 milhões para pagar atrasados a aposentados. E nós vamos acompanhar quais são esses aposentados, esses pensionistas que vão poder receber. Afinal de contas, os valores já foram confirmados e serão pagos assegurados entre quais são aposentados e pensionistas do INSS também. Mas é claro que nós temos aqui diversas informações que vocês devem prestar bastante atenção para entender quem vai ter direito de receber, tá ok? Põe na tela aí, editor. O Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais os limites para o pagamento de requisições de pequeno valor, autuadas em setembro de 2023. No Espírito Santo, 2.597 beneficiários, entre aposentados, pensionistas e demais residentes que entraram com o processo e ganharam a ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social, vão receber um pouco mais de 55 milhões de reais em pagamentos atrasados. Olha só que informação importante. O valor a ser recebido varia de acordo com cada caso e será pago por meio de requisições e pequenos valores, que são referentes a 1.902 processos de concessão ou revisão de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença ou também para quem recebe o benefício de prestação continuada. Então, como a gente acompanha aqui, são pagamentos para o pessoal que acompanha o nosso canal, né? Para aposentados, para pensionistas, para quem recebe o BPC lá do estado do Espírito Santo. São quase 2.600 beneficiários que vão receber 55 milhões de reais, tá? Pessoal, o que eu quero explicar aqui para vocês? Vai ser uma média de pagamento de aproximadamente 20 mil reais por aposentado e por pensionista. Mas é muito importante eu deixar claro aqui para você que não são todos, né, que vão receber essa quantia de 21 mil reais. É uma média de cálculo, ou seja, nós temos aposentados que vão receber 79 mil reais, mas também temos aposentados que vão receber 10, 5 mil reais, 3 mil reais. Então, é uma média de cálculo 21 mil reais, né? Se for dividir os 50 milhões para os 2.597 beneficiários, daria em torno de 21 mil reais para cada beneficiário. Mas é importante a gente entender que alguns vão receber um pouco mais e alguns vão receber um pouco menos. Para você que é aposentado, para você que é pensionista, receber essa quantia, o processo deve ter chegado totalmente ao final e deve ter sido autuado em setembro de 2023, exatamente como eu expliquei, né? Então, esses processos, essas requisições de pequenos valores, são pagamentos para o aposentado que venceu o INSS na Justiça, seja por revisão ou concessão de benefícios, né, como a gente acompanha aqui através desta matéria, e são para os processos que o INSS já não tem mais como recorrer e que foi dado o prazo, então, para pagamento lá no mês de setembro, tá bom? Vai ser liberado, então, no mês de novembro. Olha só, pessoal, de acordo com o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que abrange os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a quantia total que foi autorizada para o pagamento foi de 183 milhões de reais. Para os previdenciários e assistenciais, o valor é de 145 milhões para 6.341 processos, com 8.656 beneficiários. Então, nós estamos falando especificamente aqui dos aposentados que recebem benefícios previdenciários e que moram no estado do Espírito Santo, mas todos os aposentados e pensionistas de todos os estados do Brasil, tá? De todos os estados do Brasil, vão ter direito de receber. Em todo o Brasil, são mais de 120 mil aposentados que vão ter direito. Então, não é só o pessoal que mora no Espírito Santo. Por exemplo, você que mora em São Paulo, você que mora em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você também pode ter direito a receber essas RPVs, mas você deve consultar, então, o Tribunal Regional Federal que abrange o seu estado, tá? Mas falando especificamente aqui da segunda região para o povo aí do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, eu vou trazer agora maiores informações de como você pode e deve fazer essa consulta para saber quando vai cair na sua conta e qual que é a bolada que você pode estar esperando. Põe na tela aí, editor. A consulta pode ser feita através do site TRF da segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo, informando o CPF do beneficiário ou o número da OAB do advogado responsável pela causa. Em procedimento, deve estar escrito RPV. Caso o valor seja maior de R$ 79.200, será escrito PRC, que significa aí dos precatórios. Ainda é possível ver o valor que será depositado no campo valor inscrito na proposta, podendo sofrer ajustes conforme a data de pagamento. Então, como você já deve saber aí, né, esse pagamento não é o INSS que vai liberar, e sim o Tribunal Regional Federal que libera para cada beneficiário. Então, para efetuar esse pagamento, o TRF realiza a abertura de contas em nome do beneficiário ou também do seu advogado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. O responsável pela liberação dos valores, como eu falei, é o Conselho de Justiça Federal, que repassa aos tribunais regionais federais para o processamento e pagamento final aos segurados. Os depósitos ocorrem de acordo com o cronograma de cada tribunal e as contas liberadas para saque estão disponíveis na consulta de RPVs dentro do portal do Tribunal Regional Federal do seu estado. Tá aí uma boa informação, o povo aí que mora no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, o pagamento confirmado pelo Tribunal Regional Federal. O INSS já autorizou, a Justiça também autorizou esse pagamento para os beneficiários. E é claro que eu quero saber aqui a sua opinião. Deixa nos comentários se você é um beneficiário do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro e se você vai fazer a consulta para saber se você tem grana para receber ou não. Eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!